O nome de José Eduardo Muniz é cada vez mais falado para assumir um cargo na direção da TV Bandeirantes, no Brasil. Quem o diz é o Flávio Rico, clonista da UAL. Nada certo, por enquanto, mas nos interiores da Belna de Bandeirantes o nome de José Eduardo Muniz, executivo da televisão portuguesa, passou a ser bastante comentado nesses últimos tempos. Segundo se informa, alguém que de Jó Missad, presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, gostaria muito de ter na direção da sua emissora. Escreve Flávio Rico, não se sabe se o conhecido jornalista português e atual consultor de conteúdos de empretenimento e ficção da TV vai, ou não, aceitar este convite vindo do outro lado do Atlântico. Outra incógnita é saber se José Eduardo Muniz se mudar para o Brasil, se Manuela Moura Guedes irá, ou não, com o marido para Terras de Veracruz. Este namoro acontece numa altura em que a TV vive um momento delicado. Administradora Rosa Coel, que convidou Muniz a regressar, está de saída da média capital, e vai ser substituída por Luís Cabral, administrador que até agora tinha o plor das rádios do grupo. Administradora Rosa Coel, que convidou Muniz a regressar, está de saída da média capital, e vai ser substituída por Luís Cabral, a água e a água.